Oi gente, hoje eu vim fazer um vlog pra vocês. O shopping comprou o parte da minha tia e da minha filha, porque talvez eu não dá pra ficar em casa. Sério, eu acho que tá com 40 mil. E aí a gente vai almoçar lá. Não sei o que a gente vai fazer depois. Bom, é isso. Se vocês quiserem saber como vai ser no domingo, eu só vou ficar assistindo. Olá! A gente vai almoçar agora. Quando a gente chegar lá, eu mostro a nossa. Trêsquinho, né? Ah, que coisa boa, né? Se chegar a subir um... Trêsquinho. Tchau, tchau. A gente tá indo na Marisa agora. Bom, a gente chegou em casa agora, porque a minha mãe não passou muito bem, daí a gente veio pra casa. E agora a gente vai na piscina, eu acho, não sei. Daí eu filmo pra vocês. Desculpa, gente, eu não tô filmando muito, assim. Mas... É ruim, é ruim, é ruim manobrar. Eu acho que é isso. Vou botar na pá. Sim. Mô, no pobre. É. Vou pegar um cabo da vassoura. É. Mas é que tem que ter esse clipe aí bem forte na ponta, né? É um encaixinho. E tem que ter um botãozinho, não tem? Não, não. Tem um encaixinho. É, tem, tem o botão. Ai, meu Deus, quase. A gente já saiu da piscina. Tá, dentro da bolsa. Vou pegar e testar o teu protetor, o teu creminho, tá? Uhum. Thank you. Bom, a gente saiu da piscina agora, daí eu vou tirar o biquíni, né? E daí depois, acho que agora a gente vai comer alguma coisa, não sei, tomar em de fome. Gente, deixa aí nos comentários se vocês gostaram do efeito da lente, da... do celular. Então, eu vou comer, eu tirei esse biquíni, vou comer, depois eu volto e falo com vocês. Bom, tô aqui destruída, porque eu ainda não tomei banho, só saí da piscina, troquei de roupa. Eu comi, né, como eu mostrei pra vocês. Aí a gente ficou vendo o filme ali na sala. Aí agora a minha tia, a minha prima, foram embora. A minha tia, por parte de pai, também veio aqui em casa. Mas aí ele foi levar elas lá pra casa, delas, né? Não. Vou arrumar meu quarto, porque amanhã eu acho que eu vou gravar alto pelo meu quarto. Gente, tá muito calor, Jesus Cristo. Hoje deu 42 graus aqui, eu falei pra vocês que tava 40 graus, não falei? Tá, então é isso, eu vou arrumar meu quarto. Eu acho que eu vou ver o domo, porque eu tô... Ando em redom, com os meus pais, que a gente tava indo a primeira temporada. Daí depois a gente vai começar a acompanhar a segunda temporada, né, que tá passando na Globo. Então é isso, gente, eu vou arrumar aqui meu quarto, que tá uma zona. Parecia bonitinho, pelo menos no vídeo, né? Então é isso, depois eu volto a falar com vocês. Ai, olha que debochado, meu Deus. Ai, que raiva. Mãos pra trás. Aqui eu vou arrumar amanhã de manhã e gravar de tarde. Nossa, tô muito cansada. É... Agora eu vou tomar banho e vou botar aqui pra converter os vídeos. Log, deixar um pouco adiantado pra amanhã eu poder editar e postar amanhã. Gente, tô quase fechando o olho da segunda. Até mais. Bom, gente, então... Nossa, eu acho que eu tô com uma cabeça gigante. Então eu vim aqui dar boa noite pra vocês, porque... Já meia-noite e seis, eu acho. Sete. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Podia se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E de me seguir nas redes sociais. Todos esses são o Ai e o Júlias. E a fanpage do canal é Laxcomfam. Agora eu tava vendo o Domo, como vocês viram, né? Eu tava vendo o Domo e eu terminei a primeira temporada. Eu tô muito P da vida. Sério. Nossa, me decepcionei muito. Então, eu gravava a primeira temporada. Agora eu vou ver a segunda temporada. Não agora, mas eu vou começar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De passar um dia comigo. Eu só fiz coisas que todo mundo faz, né? Mas é porque, sei lá, a gente é igual. Então, igual e todos somos clichês. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já falei isso. E uma boa noite. Que eu tô falando as coisas repetidas. Eu tô com sono. Então é isso. Super beijo. Boa noite. E até a próxima. Tchau. Tchau.